Abre comigo em Romanos, capítulo 15, verso 13, e eu quero continuar nessa série falando sobre o Deus da esperança. Na primeira quinta-feira, nós começamos falando sobre esse Deus maravilhoso que é o Deus da esperança, e nós lemos Romanos, capítulo 15, verso 13, que diz, e o Deus da esperança, ou literalmente o Deus que produz a esperança, ou o Deus que incentiva a esperança, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E nós dissemos que a esperança, o que é esperança? Esperança é a expectativa da certeza. Esperança é a divina garantia, diz a versão amplificada, de algo bom no futuro. Nós estamos falando de um Deus que tem algo bom para mim e para você. De um Deus que tem reservatórios de coisas boas para mim, para você, para os seus filhos, para as gerações futuras, para o teu futuro. Deus é um Deus bom. Ele não é somente bondade, ele tem em si esse desejo de nos abençoar. E nós falamos, no último domingo, começamos a falar sobre a base da nossa esperança. E nós lemos lá, Ezequiel capítulo 47, onde o anjo pega o profeta Ezequiel, e leva ele até o rio, e ele vê esse rio que passa, e onde o rio passa, há abundância de vida, há prosperidade, há frutos. E eu achei interessante, Ezequiel 47, 12, dizer que junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e do outro lado. Ou seja, por onde o rio passa, diz a palavra, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. E nós vimos a primeira base da nossa esperança, e nós falamos que essa primeira base é a graça. E nós também falamos que a graça de Deus tem três aspectos fundamentais. O primeiro dele, a revelação da salvação, onde nós falamos do amor de Deus. E isso já está no nosso passado, porque se nós já aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, o amor dele já nos alcançou, quem está comigo? O amor de Cristo já nos alcançou. Mas a graça não é somente a revelação da salvação, a graça também é a transformação pela santificação, e é a obra que o Espírito Santo está fazendo conosco hoje. Quem é que está nesse processo de santificação? Ou seja, Deus está trabalhando em cada um de nós, e nós vimos que isso também é uma operação da graça. Por fim, nós vimos que a graça também aponta para a glorificação, que é uma obra futura. E é essa esperança, onde nós estamos olhando para frente, algo que Jesus ainda vai fazer em nós. A obra de glorificação também fala da aparição de Jesus, a gente vai ver isso um pouquinho hoje, fala da volta de Jesus. Quantos aí tem uma expectativa pela aparição de Jesus, pela volta do Senhor Jesus Cristo? Isso também é obra da graça. Quem é que trabalha isso em nós? A graça. E hoje eu quero falar para você, nós vimos então que a cruz de Cristo, só para lembrar, a cruz de Cristo é a graça de Deus em ação, e a graça de Deus é o amor de Deus em ação. Nós podemos ter uma boa esperança porque Ele nos escolheu em Cristo, porque Ele nos chamou pelo Evangelho, porque Ele nos santifica pelo Espírito, porque Ele nos leva a crer na verdade, porque Ele nos leva a alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, do início até o fim, a nossa salvação é uma obra da graça, e isso é uma boa esperança. Não é pela nossa obra, é por aquilo que Ele está fazendo em cada um de nós. Não é pelo nosso intelecto, não é pelo nosso esforço, é pela graça de Deus. Tudo que nós temos que fazer é nos abrir para permitir que a obra de Deus seja feita em mim e através de mim. Você e eu, preste atenção nisso, você e eu somos não somente beneficiários da graça, você e eu somos instrumentos da graça de Deus, aonde quer que nós estivermos. Você e eu somos instrumentos da graça de Deus. Nós falamos no nosso primeiro encontro que nós temos que ser como luseiros, nós temos que brilhar essa esperança, Deus nos dá esperança, Ele nos incentiva na esperança para que eu e você possamos ter uma palavra de esperança para as pessoas. Aleluia! Eu quero falar com você hoje, então, o outro lado da margem. Enquanto um lado da margem é a graça, o outro lado da margem é o Evangelho. O Evangelho é base para a nossa esperança. Colossenses, abre aí comigo. Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, do verso 18 ao verso 23. Quem já chegou, diga amém. Quem não chegou, diga, espera por mim, pastor. Colossenses, capítulo 1, verso 18 diz, Ele é o cabeça do corpo, está falando de Jesus, aleluia! Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éres estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, aleluia! Porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, aleluia! Inculpáveis, e irrepreensíveis, se é que permanecemos na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar do quê? Da esperança do Evangelho que ouvisteis, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, gente, o Evangelho, ele não é meramente uma proclamação de boas novas. Como nós vimos, a esperança não são apenas coisas boas no futuro, a esperança é a certeza de coisas boas. A esperança está baseada não naquilo que eu desejo, a esperança está baseada naquilo que Deus disse que vai acontecer. A nossa fé está baseada não naquilo o que eu quero, a nossa fé está baseada nas promessas de Deus. Nós vimos que a essência da esperança é o próprio caráter de Deus. Nós podemos ter esperança porque Ele é fiel, nós podemos ter esperança porque Ele é o mesmo, nós podemos ter esperança porque Ele é por nós e não contra nós. Nós podemos ter esperança porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado. Ele não me abandona. Aleluia! Isso não te dá esperança de você viver nesse mundo não, gente. Nesse mundo triste, nesse mundo deprimido, nesse mundo sem alegria. Isso me dá alegria de saber que ainda numa terra árida eu posso ser uma árvore que dá fruto porque como nós vimos há um rio a jorrar de dentro de mim e esse rio é a própria presença de Deus e isso me dá esperança. Eu tenho esperança, aleluia! O Evangelho não é meramente uma proclamação de boas novas, não é somente isso, gente, de boas notícias. O Evangelho não vem somente em palavras, mas no poder do Espírito Santo. Ele é um instrumento pelo qual Deus nos chama. Você está ouvindo a palavra de Deus? Deus está chamando você. Por isso eu tenho essa atenção no meu coração de quando eu estou ouvindo a pregação da palavra eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo além da palavra do pastor. Treine o seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo sempre. Sabe por quê? Senão a gente fica treinado a ouvir uma palavra somente do púlpito e quando o irmão está proferindo as palavras de Cristo para a gente a gente não é treinado a ouvir a palavra do Espírito Santo a gente é treinado a ouvir a palavra do microfone. Nós temos que ser treinados a ouvir a palavra de Cristo. a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Você tem Cristo dentro de você? Então eu digo para você nessa terça-feira libera Cristo através da sua vida. deixa Cristo ser ouvido seja instrumento do Evangelho seja instrumento de esperança libera Cristo vira para cinco pessoas aí ao teu redor e diga libera Cristo nessa noite Aleluia libera Cristo nessa noite o Evangelho é um instrumento pelo qual Deus nos chama o Evangelho é a palavra que é mais cortante do que espada de dois gumes o Evangelho é como fogo e como martelo que esmaga a rocha o Evangelho traz o resultado daquilo o que Deus diz e o Evangelho permanece para sempre aquilo que Deus diz ele a garante Aleluia aquilo que Deus diz ele garante olha só Isaías capítulo 55 olha aqui na tela comigo Isaías capítulo 55 verso 1 a 3 verso 6 é o verso 12 na Bíblia a mensagem e aqui a gente também consegue identificar um pouquinho daquilo que nós vimos da da revelação da salvação da obra de transformação pela santificação e aqui Isaías começa dizendo todos vocês que tem sede quem tem sede aí todos vocês que tem sede venham para perto da água vocês não tem dinheiro pastor está falando comigo aleluia vocês não tem dinheiro venham mesmo assim comprem e comam venham comprem vinho comprem leite e sem dinheiro é tudo de graça o que que Isaías está falando aqui vinho é símbolo da revelação da palavra o leite é símbolo da pureza da palavra compre essa palavra que é reveladora que é pura que é descontaminada que traz nutrientes para você busque essa palavra provérbios capítulo 2 fala de tudo que você tem que adquirir adquire entendimento adquire sabedoria adquire a palavra que é a base da nossa vida que é a base da nossa esperança olha só o verso 2 o que que diz por que gastam dinheiro em comida ruim isso aqui é engraçado por que gastam dinheiro em comida ruim seu dinheiro ganho com tanto sacrifício em algodão doce ou seja coisa que não tem nutriente nenhum busque a palavra que é revelação é interessante quando você vai em Gênesis capítulo 50 e Judá é comparado a um burrinho que liga a sua a sua a sua que é ligado a videira e ele está completamente marcado pelo produto da videira ou seja ele está todo vermelho o que que isso fala que a vida dele é marcada pelo sangue de Jesus e a Bíblia fala que seus olhos são vermelhos e camerzim e seus dentes são brancos como leite mais uma vez o vinho e o leite mais uma vez a figura que a maneira como ele olha para o mundo é através da revelação a maneira como ele profere as coisas para o mundo é através da pureza da palavra nós precisamos enxergar com a ótica de Deus e pronunciar as palavras de Deus enxergar com as óticas de Deus e pronunciar o evangelho puro descontaminado para que abençoe esse mundo gente esse mundo está triste você liga o noticiário eu hoje só assisto o noticiário quando acordo de manhã o bom dia Brasil acordo lá boto lá para não ficar também desalienado de tudo coisa minha assisto cara você vai botar lá já bota primeira notícia que já vem já é desgraça e você tem que ser seletivo naquilo que você ouve porque se você se encher de desgraça sabe o que vai sair dos seus lábios desgraça agora se você está cheio da verdade o que vai sair dos seus lábios verdade se você está cheio de esperança o que vai sair de você esperança olha só o que diz continuando aí Isaías 55 ouçam bem comam do bom e do melhor encham o prato apenas com comida de qualidade prestem atenção cheguem cheguem perto agora ouçam atentamente as minhas palavras que dão ânimo e sustentam a vida estou fazendo uma aliança duradoura com vocês a mesma que fiz com Davi um amor firme sólido e real eu vou fazer com vocês um trato eterno diz a Bíblia viva mesmo versículo verso 3 eu vou fazer com vocês um trato eterno para lhes dar todo o amor e toda a bondade que um dia prometi ao rei Davi esse é o nosso Deus gente de apesar da gente andar num vale de sombra da morte nós podemos olhar para a palavra e ver que Deus prometeu que ele nos daria todo o seu amor e toda a sua bondade a palavra bondade no Velho Testamento tovo tovo significa o melhor de Deus tovo significa sucesso tovo significa alegria tovo significa prosperidade quando Deus chega ele chega para resolver os nossos problemas quando Deus chega ele chega para nos transformar para que eu e você possamos ajudar outras pessoas nos problemas delas você sabia que você pode ser a solução para o problema de uma outra pessoa sabe por quê porque Cristo em vós é a esperança da glória Cristo em você quantos aí são templos do Espírito Santo Cristo habita dentro de você continuando Isaia 55 diz busquem o eterno enquanto ele pode ser achado orem a ele enquanto está perto que os maus abandonem sua forma errada de viver os perversos a sua forma de pensar está vendo que ele já mudou o papo de amor incondicional para transformação através da santificação ele começou declarando eu amo vocês eu sou por vocês eu quero que o meu amor chegue para vocês eu quero que vocês recebam toda a minha bondade mas agora no verso 6 ele dá uma guinada ele fala então busquem o eterno enquanto ele pode ser achado orem a ele enquanto está perto que os maus abandonem a sua forma errada de viver que os perversos a sua forma de pensar que eles voltem para o eterno que é misericordioso para o nosso Deus que é generoso em perdoar eu não penso como vocês pensam sua forma de agir não é a forma de eu agir e aí a continuação diz assim o decreto do eterno e eu adicionei esse é o evangelho ele decretando sobre a sua vida assim como o céu está acima da terra aleluia assim o meu modo de agir está acima da forma de vocês agirem e o meu modo de pensar está acima da forma de vocês pensarem assim como a chuva e a neve descem do céu o decreto do Senhor o evangelho do Senhor e não voltam sem antes ter irrigado a terra cumprindo a tarefa de fazer que as coisas brotem e cresçam produzindo sementes para o agricultor e comida para os famintos ou seja ele está falando que a palavra que é proferida dele faz crescer a palavra que é proferida dele faz brotar a palavra que é proferida dele dá esperança para o faminto para aquele que está cansado as palavras que saem da minha boca não voltarão vazias para mim elas cumprirão a missão de que as incumbi e cumprirão a tarefa que lhes dei aleluia olha só Isaías 50 eu amo esse versículo esses dois versos porque em Isaías 55 a gente está vendo que Deus está proferindo palavras ele fala ouça atentamente ouça atentamente agora em Isaías 50 um pouquinho antes ele fala o seguinte o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra alcançado como é que você tem uma boa palavra aquele que está cansado quando você ouve o Evangelho quando você ouve o Evangelho genuíno Deus falando para você eu sou a bondade que você precisa eu sou o amor que você precisa eu sou o sucesso que você precisa eu sou aquilo que você tem buscado eu sou a fonte de vida da sua vida eu sou a tua fonte de sustento então se você se ligar a mim você terá não somente uma boa vida você terá uma boa palavra alcançado não é bom a gente estar perto de gente que nos incentiva que nos coloca pra cima que apesar de nos alertar nos empurra pra frente ou você gosta de estar perto de gente sarcástica deprimida que só te coloca pra baixo você corta o cabelo aí a pessoa ah não gostei não fala o mesmo ou nunca experimentou isso espero que você nunca tenha falado aleluia mas a palavra está falando que quando nós nos ligamos ao senhor nós temos uma boa palavra alcançado diga eu tenho uma boa palavra diga eu tenho o evangelho diga o evangelho está no meu coração diga Isaia 50 continua dizendo ele me desperta não precisa repetir agora não aleluia ele me desperta todas as manhãs gente desperta-me o ouvido pra que eu ouça como os eruditos essa palavra erudito aí também significa discípulo o senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde não me retraí Isaia 50 4 e 5 olha só continuando no finalzinho de Isaia 55 então eu coloquei ali qual é o resultado dessa palavra que é proferida de Deus que chega até os nossos corações qual é o resultado do evangelho eu coloquei pra você continuação verso 12 logo no iniciozinho na bíblia mensagem diz vocês sairão com alegria serão conduzidos a uma vida plena é isso que está te esperando quando você ouve a palavra do senhor e você fica com a palavra do senhor vocês sairão com alegria serão conduzidos a uma vida plena então gente enquanto a graça é Deus em movimento o evangelho é a voz de Deus enquanto a graça é Deus em movimento o evangelho é a voz de Deus abra comigo no salmo 29 por favor também um salmo maravilhoso salmo 29 que diz assim tributai ao senhor filhos de Deus tributai ao senhor glória e força tributai ao senhor a glória devida ao seu nome adorai o senhor na beleza da santidade verso 3 ouve-se a voz do senhor sobre as águas aleluia troveja o Deus da glória o senhor está sobre as muitas águas a voz do senhor é poderosa a voz do senhor é cheia de majestade aleluia se segura aperta o cinto de segurança a voz do senhor quebra os cedros sim o senhor despedaça os cedros do Líbano ele os faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion com bois selvagens a voz do senhor despede chamas de fogo a voz do senhor faz tremer o deserto o senhor faz tremer o deserto de Cádiz a voz do senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques e no seu templo tudo diz glória quando a voz de Deus é liberada há algo dentro de nós que começa a mexer e começa a produzir algo dentro de nós chamado louvor chamado glória quando a voz de Deus é liberada a glória de Deus começa a se manifestar através de mim de você você tem dentro de você o potencial para mudar as situações sabe o que você precisa fazer começar a ouvir a voz de Deus e liberar a voz de Deus liberar a glória de Deus a palavra glória é cavode tem o sentido da manifestação da presença de Deus e Deus começa sempre com uma voz dentro de você te dando uma direção te dando uma palavra uma boa palavra te dando uma esperança e quando isso pega o teu coração e você começa a liberar isso a glória de Deus começa a se manifestar é na proclamação da voz de Deus que encontramos esperança verdadeira a esperança do perdão como no caso daquela mulher que foi pega em flagrante em João capítulo 8 a esperança de reconciliação como no caso do filho pródigo a esperança da santificação como no caso daquele leproso purificado com apenas um toque de Jesus o evangelho nos dá esperança o evangelho é uma palavra de esperança e qual é o resultado gente do evangelho qual é o resultado das escrituras eu digo pra você citando Romanos capítulo 15 verso 4 pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos o que esperança essa palavra consolação para clesses significa consolar exortar confortar ou trazer alívio fala de um chamado para estar perto mas também fala de encorajamento então a gente pode substituir essa palavra a fim de que pela paciência e pelo encorajamento das escrituras nós tenhamos esperança você nunca vai ouvir de Deus falando pra você sua vida não vai dar certo não tem mais saída você está num beco sem saída você nunca vai ouvir de Deus ele sempre vai te encorajar ele vai te encher de força para que você salte as muralhas para que você corra como a corça para que você corra e não se canse a palavra de Deus sempre será um encorajamento gente nós precisamos nos encher dessa palavra de esperança o evangelho é essa palavra de esperança então gente as escrituras elas te dão a perspectiva a visão de Deus para todas as coisas anote isso aí as escrituras elas nos dão a perspectiva a visão de Deus para todas as coisas quero que você me acompanhe ainda aqui na tela enquanto você vai copiando vai tirando sua foto aleluia as escrituras te dão a perspectiva a visão de Deus para todas as coisas quer saber o que Deus pensa está na palavra quer saber o que Deus pensa está na palavra a palavra de Deus é a voz de Deus aliás o pastor ele sempre fala isso a bíblia é Deus falando comigo é a voz de Deus que eu e você precisamos para essa vida olha só essas escrituras salmo 78 do verso 5 até o verso 7 diz ele estabeleceu um testemunho uma palavra em Jacó e instituiu uma lei uma palavra em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse ou seja conhecesse a palavra de Deus filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes ou seja pega essa palavra e vai passando de geração em geração e continua dizendo para que puder para que pusessem em Deus a sua confiança e a mesma palavra aqui é esperança para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem dos feitos de Deus mas lhe observassem os mandamentos porque a palavra de Deus é uma palavra de esperança Deuteronômio capítulo 6 do verso 20 ao verso 25 na Bíblia viva acompanha comigo diz no futuro quando seu filho fizer essa pergunta para que são essas leis e mandamentos para que serve isso papai que o Senhor nosso Deus nos ordenou você responderá éramos escravos de faraó no Egito e o Senhor nos tirou de lá com grande poder e com grandiosos milagres aplicando terríveis golpes ao Egito a faraó e a todo o povo daquele país nossos olhos viram tudo o Senhor trouxe o nosso povo do Egito para dar a ele a terra que tinha prometido aos nossos avós e o Senhor ordenou que obedeçamos a todas essas leis e sejamos reverentes para com ele para o nosso perpétuo bem o que Deus tem para você é para o teu bem uma palavra de esperança com que nós tenhamos uma palavra de esperança o que Deus tem para você é para o teu bem porque assim ele manterá a nossa vida como tem feito até agora pois tudo correrá bem enquanto obedecermos a todas as leis do Senhor o nosso Deus ou seja a graça gente ela nos garante a promessa mas é a obediência em conjunto com a fé e com a paciência que nos garante a manifestação da promessa a graça gente abre a porta a graça abre a porta e aponta para você agora você pode passar pela porta e o interessante é que ela não nos deixa sozinho ela vem para o nosso lado e fala eu vou te ajudar a passar pela porta quem nos ajuda a obedecer é a própria graça de Deus quem nos ajuda a cumprir os mandamentos do Senhor é a própria graça de Deus é a própria é o próprio Deus nos valorizando é o próprio Deus chegando para você e dizendo que você tem um bom futuro dizendo para você que você tem a oportunidade de crescer Deus está querendo com que você cresça para o seu próprio bem tudo que Deus Deus nos promete é para o nosso próprio bem gente diga assim comigo os mandamentos do Senhor preservam a minha vida mais uns versos Deuteronômio capítulo 10 verso 12 verso 13 diz agora pois ó Israel que é que o Senhor requer de ti não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem Deus quer o teu bem será que você pode dizer isso comigo Deus quer o meu bem diz aí para duas pessoas Deus quer o teu bem os mandamentos do Senhor são para o nosso bem olha aí Jeremias capítulo 32 verso 39 a 41 diz dar-lhes-ei um coração e um só caminho para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem dos seus filhos isso é uma palavra que dá esperança para a gente Deus quer o teu bem Deus não quer com que você fracasse Deus não quer que você viva em derrota Deus quer o seu bem gente farei com eles uma aliança eterna segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim isso aqui é primordial para que nunca se apartem de mim alegrar-me-ei por causa olha só é Deus falando alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem plantá-los-ei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma é Deus proclamando o evangelho para mim para você Deus quer o teu bem e ele se alegra em ver você se dando bem aleluia Deus se alegra com isso gente esse é o evangelho gente e aqui e aqui e aqui nós somos somos encorajados se o evangelho nos encoraja o evangelho nos encoraja a que qual é a esperança que nós temos no evangelho Colossenses capítulo primeiro verso 5 diz o seguinte por causa da esperança que vos está o que leia leia aqui na tela como eu quis está preservada nos céus nós já falamos da graça que é a revelação da salvação nós já falamos da graça que é a transformação através da santificação nós estamos apontando para a graça através da glorificação por causa da esperança que vos está preservada nos céus da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho ou seja as escrituras gente não só nos encorajam a experimentar o que Deus tem para nós aqui mas nos ajuda a entender que o que Deus tem para nós aqui nessa terra preste atenção nisso é apenas um pouco do que experimentaremos na sua segunda vinda se nós estamos falando de bênção aqui nessa terra o que há de vir vai ser ainda melhor se nós estamos falando de esperança aqui nessa terra o que há de vir vai ser ainda melhor se nós estamos falando se você se acha bonitão imagina lá no céu aleluia está muito convencido esse pastor aleluia 1 Coríntios rapidinho 1 Coríntios capítulo 15 verso 19 olha só que interessante diz assim se a nossa esperança em Cristo se limita apenas diga apenas a essa vida ou seja não há problema em você ter esperança nessa vida Deus tem planos para você aqui agora se ele não tivesse planos para você aqui agora ele já tinha te levado você está aqui porque Deus tem um plano para você aqui agora onde você está no seu trabalho na sua casa nessa igreja Deus tem planos para você aqui então fica firme Catuco teu irmão fala fica firme mas Paulo está dizendo para a gente se a nossa esperança se resume apenas diga mais uma vez apenas apenas a essa vida somos os mais infelizes de todos os homens olha só Colossenses capítulo 1 verso 25 a 27 diz o seguinte na tradução de J.B. Phillips diz assim pois eu me tornei ministro da igreja por chamada divina Paulo está falando uma chamada que me foi dada para o benefício de vocês e para um propósito especial para que eu declare plenamente a palavra de Deus o mistério sagrado que até agora estava oculto dos séculos e das gerações mas que agora está claro como a luz do dia para aqueles que amam a Deus quantos aí amam a Deus então isso quer dizer que Deus já iluminou o teu coração para você saber para você conhecer esse mistério e diz esses são aqueles a quem Deus planejou dar uma visão da plena maravilha e esplendor do seu plano para os filhos dos homens e o segredo é simplesmente esse Cristo em você sim Cristo em você trazendo com ele a esperança de todas as coisas gloriosas que virão não espere chegar no céu para ser abençoado na realidade quando Jesus veio e nos bondou o Espírito Santo o céu está dentro de nós e nós estamos conhecendo por parte tudo aquilo que nós temos direito Cristo em vocês é a esperança de todas as coisas gloriosas que ainda virão tem mais para nós gente nós que já estamos em Cristo tem mais para nós tem mais bênção para nós tem coisas mais maravilhosas para cada um de nós gente é isso que garante você passar por meio de uma adversidade você passa pelo meio da adversidade sabendo que tem coisas melhores no final dessa jornada para você e quando você alcançar aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor Jesus Cristo isso será consumado e a plenitude de tudo aquilo que você espera se concretizará aleluia Jesus Cristo está voltando e com ele a plenitude da sua promessa ele virá e ele nos entregará o seu reino aleluia aleluia para terminar nós somos encorajados com relação ao que olha só nós somos encorajados com relação número 1 a ressurreição dos mortos olha só Paulo declarando então Paulo sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus bradou no sinédrio irmãos eu sou fariseu filho de fariseu estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos porque os saduceus não criam na ressurreição dos mortos e Paulo estava dizendo eu creio eu creio que naquele dia os mortos ressuscitarão aliás Hebreus capítulo 6 fala que uma das doutrinas básicas é a ressurreição dos mortos ele continua dizendo no capítulo 24 assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas tendo esperança em Deus como também estes atém de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos as escrituras nos encorajam a crer que há uma ressurreição dos mortos as escrituras nos encorajam a crer que Cristo aparecerá a Tito capítulo 2 verso 11 verso 13 diz por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos para que renegadas a impiedade as impiedades e paixões mundanas vivamos no presente século sensata justa e piedosamente aguardando aleluia esperando com paciência esperando diz aí para o teu irmão espera mais um pouquinho já está terminando aleluia esperança olha como é que ele diz a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo Jesus Cristo está voltando e isso é esperança para nós a palavra nos encoraja a uma salvação futura 1 Tessalonicenses 5 8 nós porém que somos do dia sejamos sóbrios revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação a concretização da salvação que ele começou na cruz do calvário e por fim as escrituras nos encorajam com relação com relação a vida eterna Tito capítulo 1 versos 1 e 2 diz Paulo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade na esperança da vida eterna que o que Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos ele já tinha isso preparado para mim para você vida eterna vida de satisfação plena Tito 3 e 7 diz a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna as escrituras nos encorajam as escrituras nos encorajam a olhar não só para hoje mas para olharmos para amanhã que Jesus Cristo está voltando e ele vai voltar para selar a promessa Santo Acostinho tem uma frase muito interessante coloquei aqui na tela para você ele diz o seguinte que a sua fé cambaleará se a autoridade das escrituras vacilar eu posso trocar em miúdos dizendo que a sua esperança vai balançar se você não valorizar a palavra de Deus o Espírito Santo colocou essa frase fique de pé comigo por favor no meu coração ele disse para mim essa tarde a sua esperança será tão forte quanto a sua confiança na palavra a sua esperança será tão forte quanto a sua confiança na palavra o evangelho é um evangelho de esperança nós começamos falando sobre essa base que nós precisamos explicar o porquê da nossa esperança para as pessoas número um nós podemos explicar que nós temos esperança por causa da graça de Deus o que me dá esperança é a graça de Deus é saber que eu sou amado que eu fui escolhido que eu fui eleito em Cristo Jesus é saber que ele está trabalhando em mim e é saber que ele me glorificará no dia do seu retorno a outra base da nossa esperança é o evangelho é saber que Deus tem um bom futuro para cada um de nós que Deus tem uma boa uma boa esperança para cada um de nós se as pessoas perguntarem para você de onde vem a sua esperança você pode dizer que a minha esperança vem da voz de Deus que me revela a sua graça o seu amor a sua bondade porque eu conheço a Deus eu tenho esperança você pode dizer isso porque eu conheço a Deus eu tenho esperança Senhor nós queremos te magnificar nós queremos te exaltar nós queremos te agradecer Senhor que ainda que passemos por tempos difíceis Senhor nós temos uma boa esperança e a nossa esperança está em ti Senhor obrigado por nos encher com a palavra do evangelho obrigado por nos encher com a palavra da tua graça obrigado Senhor por nos encher de vida obrigado Senhor por nos dar a certeza de que tu queres o nosso melhor e é isso que nós esperamos Senhor e nós sabemos que naquele dia no dia da tua vinda Senhor tudo isso se concretizará Senhor o teu plano perfeito Senhor será levado a cabo Senhor será concretizado Senhor na sua mais perfeita forma Senhor e nós queremos te agradecer Senhor por manter isso dentro de nós Senhor essa expectativa de que aquele que foi voltará aleluia aquele que acendeu ele aparecerá de novo e concretizará a promessa no nosso coração obrigado Senhor porque aquilo o que nós experimentamos aqui hoje não há de se comparar com aquilo que nós ainda experimentaremos Senhor na consumação do teu reino Senhor nós te louvamos porque nós temos esperança nós te louvamos Senhor porque tu nunca nos abandona nós te louvamos porque tu estás conosco porque a tua palavra não volta vazia Senhor muito obrigado Senhor porque a tua palavra se cumpre nos nossos corações obrigado Senhor porque nós temos uma palavra de esperança para dar alcançado porque nós temos uma boa palavra alcançado Senhor ao ouvir a tua voz Senhor nós somos encorajados e nós queremos sair desse lugar aqui encorajados pela tua voz Senhor te agradecemos e te louvamos no nome maravilhoso de Jesus que a igreja diga amém você pode dar uma grande salva de palmas a esse rei de misericórdia rei de esperança rei de compaixão rei de vida rei de paz rei de justiça ele é nossa esperança aleluia aleluia obrigado Senhor aleluia obrigado por nos encher de esperança aleluia tu tu estás comigo sempre ao meu lado sempre fiel nunca me deixas me deixas tu estás comigo declare mais uma vez oh 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 tu estarás comigo sempre ao meu lado sempre fiel 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 nunca me deixas tu não me abandonas não me abandonas tu estás comigo comigo oh 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 Leva-nos em paz Senhor Para os nossos lares E nos ajuda Senhor A mantermos A palavra de esperança Sempre viva no nosso coração Nos ajuda Espírito Santo A termos sempre uma palavra Alcançada Senhor Uma palavra de encorajamento Uma palavra de vida Uma palavra que sustenta Senhor E nós só conseguimos essa palavra Nos apegando a Ti Ouvindo a Tua voz Senhor Pai queremos ter ouvido Treinado como de discípulos Senhor É o que nós queremos Senhor Leva-nos em paz para os nossos lares Debaixo da Tua aliança de proteção É o que nós Te pedimos E esperamos No nome maravilhoso de Jesus Que a igreja diga amém Boa noite, Deus te abençoe